muitas vezes um garçom num restaurante. E dependendo desse modo de preparo, pode ser uma experiência muito agradável ou muito desastrosa. Por isso, resolvemos também lançar uma rede de cafeterias para alavancar o produto junto com o consumidor final também, podendo provar esses produtos nas suas próprias lojas. Em 2004, inauguramos a primeira loja, o Bom Café, na Estação Gourmet, na Faria Lima. Logo depois, inauguramos o Fazenda Café no Guarujá, já com uma parceria com a Livraria La Selva, acreditando nessa associação entre cafés e livros e cultura. Em 2005, inauguramos a maior loja nossa, em Moema, que hoje é referência, está nos guias de consumo da capital. Em 2006, já criamos uma estrutura para governar, fazer a governança corporativa dessa estrutura toda, porque é difícil ter que controlar 8 mil xícaras de café controle de estoque, logística. E já no final desse ano, licenciamos a primeira marca, a primeira loja do Fazenda Café aqui em São Paulo, que será inaugurada em janeiro de 2007. Como eu disse, o Brasil é o maior produtor de café desde o século XIX. Para quem não sabe, em 1875, São Paulo tinha 19 mil habitantes. Hoje, vocês sabem quantos tem. Tudo isso foi pelo café. O crescimento do café trouxe esse vigor de desenvolvimento para o nosso estado e para o nosso país. E agora, eu acredito que a gente esteja passando por esse segundo ciclo. Durante 100 anos, o país ficou adormecido, apenas exportando café com commodities. E agora descobrimos que temos um dos melhores cafés do mundo. E queremos vender ele direto para o consumidor. Aqui mostra esse crescimento do consumo interno nos últimos anos, em termos de sacas de café. E a exportação se mantém mais ou menos equilibrada. Vale destacar que esse crescimento é resultado de um trabalho da qualidade do produto. Porque os consumidores, quando provam um produto de qualidade, eles tendem a repetir o consumo, ou a dobrar o consumo na própria experiência. O que é uma experiência que a gente vive muito nas nossas cafeterias. É o cliente que toma uma xícara e, na sequência, já pede logo a segunda. Aqui é um gráfico de exportação de cafés. A gente pode ver que o crescimento realmente é nítido. É válido assinalar que, em 1990, a exportação de café industrializado no Brasil era zero. E hoje a gente tem esse valor expressivo aí. Então, o ano que pudemos participar foi em 2005, da exportação. Foi já um grande salto. E o crescimento continua. A gente está num grande momento, realmente, da presença do café brasileiro industrializado nos mercados internacionais. Essa é uma empresa referência no mundo. Eu acho importante a gente ilustrar com números, para quem não está habituado no segmento. É importante salientar que a Ilie Café também tem a sua rede de cafeterias. Vocês já devem ter ouvido falar também da Starbucks, ou pelo menos ter visto em algum filme americano, que também é a maior empresa de café. Portanto, essa plataforma Café e Cafeteria já está realmente comprovada pelas grandes empresas, que é um modelo de negócio de sucesso. Vale lembrar que, no Brasil, nós temos as padarias. Coloquei ali para falar que a Starbucks é grande, mas a rede de padarias aqui no Brasil é grande. Então, temos o potencial para o café gourmet realmente enorme. Essa é a nossa estrutura de negócios. As fazendas fornecendo para a empresa, a empresa fornecendo para o mercado, exportando, e fornecendo para a rede própria. A nossa missão, realmente, é trabalhar com cafés especiais. É trabalhar com o produtor, é atingir o consumidor, levar esse novo produto, essa nova experiência de consumo, e mudar esse hábito ao longo dos anos, para daqui a pouco tempo, todos nós brasileiros vamos poder estar usufruindo do benefício de beber um café de qualidade. A gente entende que o hábito é mudado lentamente, mas esse processo já está acontecendo, a mídia está colaborando, o movimento está acontecendo, as empresas internacionais estão chegando, e a gente aqui no Brasil está se mexendo também. A nossa empresa, como eu já disse, é especialista em cafés de origem. Já temos essas duas marcas. A marca Três Serras ainda não está no mercado, ela está em fase de teste nas cafeterias, estamos desenvolvendo um blend realmente muito bom, por um preço bem acessível. Trabalhamos nos segmentos de eventos. Essas são os nossos concorrentes, tanto no Brasil como lá fora. O Três Serras, além de ter um blend especial, queremos trabalhar com o Premium do Brasil. E essa é a nossa missão em termos de cafeteria, realmente proporcionar um ambiente de consumo igual o de fazendas, onde a pessoa se sente aconchegada e com o desejo de consumir produtos artesanais, orgânicos e de qualidade. Bom, eu vou adiantar um pouco. Mais de novo os concorrentes, vocês já puderam ver algumas fotos. Essa é a plataforma que eu acredito que seja o sucesso do negócio, o nosso diferencial, onde está o nosso know-how. É o café e a cafeteria. Tanto no mercado externo, interno, a cafeteria servindo como showroom e treinamento. Os números que todo mundo quer ver. Aqui o consolidado, muito perguntado. Os nossos negócios, realmente queremos investir nos cafés e nas cafeterias. Esse é mais ou menos o montante que estamos querendo para ampliar esse negócio e realmente ser o líder no Brasil dentro desse segmento. Meu e-mail é aranha.cafespecial.com Estou aqui à disposição. Quem quiser mais informação, alguma coisa que pulou aí, depois é só me perguntar. Obrigado. 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 Obrigado.